2024 começou e com ele veio o aumento das taxas imigratórias, isso mesmo, viu gente? Preparem o bolso, que o Premium Process Fee, ele vai aumentar, já não é barato, né? Essa taxa não é nada barata e eles vão aumentar ainda mais, segundo a imigração, em função da inflação de 2021, 2022 e 2023. Eu vou explicar para vocês o valor atual, né? E qual o valor que vai ficar a partir de agora. E se você está em processo imigratório e que depende aí de um aceleramento, aproveita enquanto esse valor ainda está atual, porque ele vai mudar logo na sequência, viu? Mas eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje aqui no canal. Então, ó, gente, assiste até o final para entender muito bem essa informação. E aí, meu povo, tudo bem? Desculpa a voz. A Duane conseguiu pegar uma gripe nessa mini férias aí. Férias de o quê? Quatro dias só? Quatro dias eu consegui pegar uma gripe muito forte. Me deu febre, me deu calafrio, me deu dor de garganta, inflamação na garganta. Enfim, fiquei rouca, fiquei sem voz por três dias. Hoje é o melhor dia, viu? Melhor dia. Está saindo voz, porque antes não estava saindo nada mesmo. Então, eu peço desculpa que a minha voz está meio estranha. Está estranha, eu sei. Mas eu vou deixar esse vídeo até porque eu pensei, gente, é uma informação importante porque mexe no nosso bolso, né? Então, eu preciso trazer para o pessoal aqui no canal. Então, vamos direto à informação. Ó, se você não é inscrito, se inscreva. É bem rapidinho e não custa nada. Já ativou? Perfeito. Muito obrigada pela sua assinatura. Você sempre vai ficar muito bem informado. Deixa o like também que você ajuda demais a Duane. Se quiser compartilhar, também fica super à vontade. A informação boa e vale a pena ser compartilhada também. Me segue lá no Insta, viu, gente? Vou colocar aqui os Instas bem rapidinho. O meu Insta pessoal, o Insta da Starjobs e o Insta da Start America. A Startjobs e a Start America te ajuda, viu? Tanto na questão imigratória, quanto na questão de trabalho para os Estados Unidos. Entre em contato com a gente para entender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso trabalho. E no meu Instagram pessoal, eu divulgo muitas informações, muitas notícias. E também tiro muitas dúvidas de vocês sobre Estados Unidos e imigração também, viu? Então, vale a pena me seguir no meu Insta pessoal também. Bem rapidinho, viu? Só marketing rápido. Agora vamos para a informação. Bom, gente, a imigração anunciou. Claro, né? 2024 bateu. A imigração decidiu aumentar os valores da taxa premium. E, gente, as outras taxas também vão aumentar, viu? Segurem aí que vocês já vão ficar também de cabelo em pé. Mas, por enquanto, o anúncio fala somente do premium process fee, que é a taxa premium, né? Que é aquela taxa que não é nada barata e que a gente já paga para acelerar os processos imigratórios. Processos de green card são acelerados em até 15 dias, né? Ou seja, o I-140, não todo o processo. Muita gente confunde achando que é todo o processo, não, tá, gente? É só o I-140. Nos processos de não imigrante, o 129, né? Em 30 dias e troca de status também. Enfim, gente, eles vão sofrer. Todos esses valores vão sofrer alteração, infelizmente, né? Eu vou trazer o valor atual e o valor que vai ficar, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, né? Da mudança. Segundo a imigração, eles precisaram fazer esse aumento para acompanhar também a inflação aqui nos Estados Unidos, nos anos de 2021, 2022 e 2023 também. Segundo a própria imigração, eles podem, né? Fazer esse ajuste a cada dois anos. Mas já fazia aí três anos que esse valor não aumentava. Então, por isso que eles estão aumentando o valor do formulário I-907, que é o Premium Process Fee. Para quem não sabe, são os nossos números favoritos da imigração, né? Quando a gente fala de formulário, Doni, o I-485, o I-129, o I-539, esse é o I-907, que é justamente o da troca, o Premium Process Fee, né? Que é justamente da taxa premium. Mas vamos, então, falar sobre essa taxa especificamente? Qual o valor que ela vai ficar a partir de agora? Vou começar primeiro, vou pedir para o meu editor colocar aqui na tela para vocês. Vou começar primeiro com o formulário I-129, que é a petição de trabalhador estrangeiro não imigrante, que são para os vistos H2B e o R1, por exemplo, que é o visto religioso, tá? O valor atual desse Premium Process Fee, ou seja, da taxa premium, é de 1.500 dólares. Ele vai para 1.685 dólares, tá? Já no caso do formulário I-129, para os vistos E1, E2, E3, H1B, H3, L1A, L1B, LZ, O1, O2, P1, P1S, P2, P2S, P3, P3S, Q1, TN1 e o TN2, por exemplo, neste momento, o formulário 129 é de 2.500 dólares. Ele vai para 2.805. Então, atenção, você que está pensando no seu H1B, lembra que agora você vai começar a pagar 2.805 pela taxa premium, tá? Mesma coisa as categorias do L. Você que está com visto L, também vai aumentar para você, gente. Prestem bastante atenção que o valor é significativo, né? 305 dólares de aumento nesses casos. Já no H2B e no R1, o valor ficou, o aumento ficou de 185 dólares. Mas, mesmo assim, é dinheirinho, né? Para mim, 50 dólares é dinheirinho. Mas, enfim, só para vocês entenderem, então, que nos casos dos vistos de não imigrante, todos eles vão sofrer alteração. 1.500 para H2B e R1 e os demais 2.500, aliás, 1.500 é o valor atual, né? 2.500 também é o valor atual para as outras categorias. Vai para 1.685 H2B e R1 e 2.805 para as outras categorias de não imigrante, que vão dos vistos E's, H's, L's, O's, P's, Q's, T's também. Só para vocês entenderem. Tem também o formulário I-140, o mais famoso, né? Que a gente fala bastante aqui no canal, que é justamente para quem está em processo de EBs, né? No caso dos EBs, você faz a petição de trabalhador estrangeiro de imigrante, que é o I-140. O valor atual é de 2.500 dólares, tá? O Premium Process Fee. Agora ele vai para 2.805, também um aumento de 305 dólares, tá? A gente está falando aí, então, dos EBs nas categorias E11, E12, E21, o NW, E31, E32, EW3, E13 e o E21. Tem nomenclaturas diferentes, mas eu vou simplificar para vocês entenderem. Os EBs, de forma geral, todos vão sofrer alteração, tá? Então, EB1, EB2, EB3, EB4, vocês que fazem o formulário I-140, todos vão começar a pagar uma taxa premium de 2.805 dólares. Tem também o formulário I-539. Qual formulário é esse? É o de extensão e troca de status. A troca de status é permitido também agora pagar, né? O Premium Process Fee, a taxa para acelerar o julgamento da imigração dos Estados Unidos. Essa taxa, atualmente, é de 1.750 dólares. Ela vale para F1, F2, M1, M2, J1, J2, E1, E2, E3, L2, H4, O3, P4 e R2. É de 1.750 dólares, atualmente. Vai para 1.965, 1.965 dólares. Um aumento significativo aí também, viu, gente? Temos também o formulário de autorização de trabalho. O nosso famoso I-765. O I-765, ele está hoje, o valor dele, né, para acelerar o julgamento da imigração, da autorização de trabalho para imigrantes, é de 1.500 dólares. Ele vai para 1.685 dólares. Ele vale para imigrantes, estudantes F1, né, que estão buscando categorias de trabalho nos Estados Unidos. Então, de 1.500, ele passa para 1.685. Bom, gente, aumentos aí significativos, né? Bom, vale a pena também ressaltar com vocês a partir de quando que essa taxa vai começar a ser solicitada, esse aumento, né, vai começar a ser solicitado pela imigração dos Estados Unidos. A partir do dia 26 de fevereiro de 2024. Então, prestem bastante atenção. Se o seu processo for encaminhado para a imigração dos Estados Unidos no dia 26 de fevereiro, ou após essa data, e tiver a Money Order com o valor anterior, o valor antigo da taxa premium, o seu processo, ele vai ser rejeitado pela imigração dos Estados Unidos. Já tem que ter a Money Order com o valor correto, viu, com o valor atualizado. Então, se você está em processo imigratório agora neste mês de fevereiro, ou no início aí, até a metade de fevereiro, aliás, em janeiro, né? A gente está em janeiro ainda, né, Daniela? A pressadinha já está aqui em fevereiro. O que é que acaba em 2024? Não, quero que comece agora com tudo. Deus, se Deus quiser. Mas em janeiro, até a metade de fevereiro, para quem está em processo imigratório na imigração dos Estados Unidos, lembra, gente, se você quiser acelerar o seu processo e quiser pagar ainda a taxa antiga, você tem que fazer dentro deste prazo, antes do dia 26 de fevereiro, para garantir o valor antigo ainda. Até porque o valor, realmente, o aumento é significativo. Até no R$129,00 e na troca de status, eu não digo que é tanto, ou melhor, na autorização de trabalho, né? Mas nos demais, eu já achei um pouquinho salgadinho, mais de R$300,00, enfim. Mas todo o aumento é significativo na bolsa do imig... Na bolsa, não, no bolso, né? No bolso do imigrante. Na bolsa também, né? Se for uma imigrante, na bolsa do imigrante. Se for uma imigrante, no bolso do imigrante. Mas todo o aumento é significativo, né, gente? Porque o quê? A gente trabalha demais e a gente sabe o quanto que é realmente difícil juntar cada dólar nesse país agora pós-pandemia, porque o custo de vida está lá nas alturas. E salvar dinheiro, dinheirinho, não está fácil para ninguém, não. Então, qualquer aumento realmente pesa para a gente, viu? É uma continha que a gente deixa de pagar. Então, já se planeja, já se organiza para que você possa pagar aí o seu Premium Process Fee e acelerar aí o seu processo de green card para o trabalho, o seu processo de visto de trabalho, o seu processo de troca de status, por exemplo, o seu processo de autorização de trabalho. Já se organiza para que você possa pagar essa taxa antiga ainda e acelerar o julgamento da imigração no seu caso. Bom, está aí, então. Uma atualização importante sobre a imigração. Achei importante trazer. Desculpa a voz mais uma vez, mas eu pensei... Essa informação tinha que estar aqui no canal, até porque vocês estão sempre acompanhando tudo que envolve a imigração nos Estados Unidos. Então, qualquer atualização, eu gosto de trazer tudinho para vocês aqui. Então, se você gostou, deixa o like. Não sai sem deixar o like, viu? Deixa o like para ajudar a Dani. Compartilha o vídeo também, que você ajuda demais a Dani compartilhando o vídeo. Se puder também, seja inscrito no canal. Se inscrevendo, você sempre vai ficar muito bem informado, viu? Se você não me segue no Insta, me segue lá bem rapidinho. No meu pessoal, no da Start Jobs e no da Start America também. Porque a gente sempre está falando muito sobre os Estados Unidos em todos eles. processos imigratórios. E melhor, a gente ajuda você imigrante, seja qual for o seu objetivo nos Estados Unidos. Bom, gente, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu retorno em 2024. Um feliz 2024. Um super, hiper maravilhoso, magnífico, espetacular 2024 para a gente. Porque a gente merece. E a gente vai começar esse ano com tudo. Pensamento positivo, muita alegria, muito amor, muita saúde. Que é isso que a gente precisa pra gente e pro mundo todo. Não é verdade? Um beijo grande. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.